Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Eu tô meio sumidinha aí nos vídeos, demorando um pouco pra gravar e vou falar pra vocês porquê. Eu tô saindo todas as manhãs. Bom, tá pra ter uma mudança aí na nossa vida com relação a algumas coisas e eu tô tendo que correr atrás de muita coisa burocrática. Graças a Deus é burocrática, não é nada de saúde, mas tô tendo que correr muito, ir atrás de muita coisa e depois no momento certo eu vou contar pra vocês tudo que a gente tá vivendo esses dias, até como experiência mesmo, pra vocês entenderem que certas coisas acontecem com a gente também. Mas graças a Deus as coisas estão encaminhando, mas sempre naquele limite que nos deixa sem dúvida, vai dar certo ou não vai dar certo? Se bem que às vezes o que a gente chama de dar certo, o oposto seria o errado, mas o errado também é bênção, né? É assim que eu vejo as coisas. Às vezes o que você tem o certo e o errado, aquele resultado que você não espera, ele também não deixa de ser uma bênção. Porque Deus, ele não olha o que a gente quer, ele olha o que a gente precisa. Nós não sabemos ainda fazer escolha. Eu estou assim numa situação em que eu tenho que optar por dois caminhos com relação a algumas questões aqui em casa. E eu, na verdade, não consigo enxergar o melhor caminho. Eu acho que esse é o melhor caminho, mas eu não sei. A gente tá fazendo a nossa parte, correndo atrás, mas a gente sabe que mesmo que aconteça o outro, é porque Deus realmente responde com aquilo que a gente precisa, não com aquilo que a gente quer. Então o importante é a gente fazer a nossa parte e deixar que Deus faça a dele. E é por isso que tá bem corrido e eu estou atrasando nos vídeos. Mas eu gravei um vlog pra vocês e ficaram algumas cenas de segunda-feira. Então eu vou colocar nesse vlog, mas vai ser identificado pra vocês que é de segunda-feira. E depois coloco também que dia que eu gravei o outro vlog, tá? Mas é vlog de ontem mesmo, de quarta, coloco direitinho pra vocês. Ficou um vlog bem legal e eu espero muito que vocês gostam. Vou deixar o som ambiente igual vocês estão gostando. A maioria tá dizendo que gosta. Claro que em alguns trechos do vlog vai ter uma musiquinha pra gente também não perder a nossa característica, né? Então vamos lá assistir o vlog. É. Eu vou buscar papel pra mim que já acabou. Acabou o papel, meu amor. Por favor. Obrigada. Por favor. E aí, é número um ou número dois que você fez? Ela nem sabe. Número um, você fez número um. Número um. E agora é o número dois. É, o número dois é cocô, Alice. E agora é o número dois. Você coloca na papeleira pra mamãe? Tá. Então tá bom. O que que você acha? Tem que pôr mais um papel de reserva aqui? Tem. Tem? Você põe pra mim, por favor? Ela adora pôr papel no banheiro. Ela já pega dois. Ela põe um na papeleira e põe outro na descarga. A gente põe no chão, mas tá bom. Tá válido. É muita informação, né, Alice? Pra uma criança de quatro anos, né? Só um, amor. Quando você vê que tá faltando uma ali em cima, você já coloca um aqui. Pra hora que acabar não acontecer isso. É, agora o que que você vai fazer? Não encostou no vaso. Não encostou no vaso, mas tem que lavar a mão. Pega lá a cadeirinha pra lavar a mãozinha. Claro que encostou. Você segurou pra sentar. Nós chegamos, tem uns 20 minutos. A gente brincou muito lá embaixo. Tinha muita criança. Agora começam as férias, então fica super legal pra levar lá pra baixo. Tô aqui recolhendo a roupa. E eu vou dobrar a Alice e as musiquinhas dela. Tá assistindo... É só musiquinha. Deu musiquinha e desenho parado, ó. De pônei. E é isso. Eu vou recolher a roupa, dobrar pra pôr a roupa no varal que tá me esperando. A gente brincou muito lá. Ontem vocês sabem que eu lavei duas máquinas de roupa antes de dormir. Nossa, como a minha noite rendeu ontem. Eu fiz bastante coisa. Pena que a noite não é bom. Não dá pra aspirar. Mas é muito bom trabalhar a noite. Mas o duro é que a noite a gente quer também ficar mais tranquila com o maridão, com os filhos, né? Então, por isso que é ruim fazer a noite. Mas ontem eu fiz porque, realmente, eu fiquei o dia inteiro na rua com eles, passeando, né? E aí, o que que aconteceu? Então, eu resolvi fazer a noite porque hoje eu tinha roupa pra passar. E agora, gente, o que eu vim falar pra vocês é que essas jeans meus, esses jeans aqui, ó, que eu lavei ontem, que já secaram, eles estão um pouco duros. Então, eu vou fazer um teste aqui na lave-seca. Eles ficaram meio secos porque eu acho que esse tempo tá muito, muito seco. Eu acho que secou demais, né? Então, não tem jeito, sabe? É muito difícil, assim. Você tem que ter um esqueminha pra você conseguir fazer com que a roupa saia macia. E eu vou mesmo enxar... Eu acho que também enxaguei duas vezes. Porque, assim, minha máquina, depois que você programa, se você não alterar, ela trava. Aí, você não consegue alterar mais. E aí, você tem que desligar e pôr tudo de novo. Eu fiquei com preguiça e ela ficou só com dois enxagos. Talvez tenha sido pouco. Porque eu lotei ela, né? E ela trabalha com pouca água. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, se você lota ela um pouco mais, assim, coloca os nove quilos que ela cabe, é importante você colocar mais enxague, três, quatro. Aí, depende da roupa também. O jeans, por exemplo, e toalha é danado pra ficar duro. Então, a gente tem que ter uns macetes. Eu tenho os meus, claro. Mas, como ontem eu não fiz o que tinha que fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela na secadora, tá? Vou colocar o mínimo, mínimo, mínimo. Só pra ela receber o calor da secadora, pra ver se ela fica macia. Porque me deram essa dica pra toalha. É só um pouquinho na secadora que fica macia. Eles já estão secas, tá? Tá sequinha, tá pronta pra passar ou pra guardar. Mas eu vou botar um pouquinho na secadora. Eu não estou colocando malha, gente. É só tecido, assim, grosso mesmo. Brinha aqui, sarja e jeans. Porque na secadora, a gente não pode pôr todo tipo de roupa. Malha, por exemplo, não pode. Tem alguns tecidos que não pode. Na dúvida, olha na etiqueta. A etiqueta sempre vai trazer um símbolo se ela pode ser colocada na secadora. Se você colocar na secadora e ela estragada, aí você pode reclamar com o fabricante, tá? Mas, normalmente, não dá problema. O que dá problema de encolimento é quando a gente coloca uma roupa que ela não pode ser colocada. E, geralmente, é malha. Ó, eu coloquei aqui na máquina. Vou ligar. Aí, agora, eu vou usar os níveis de secagem. Porque eu não vou querer aqui, secar o godão, né? Vou pôr em secar e vou vir em nível de secagem. Porque olha quanto que ela demora. Como a minha roupa tá seca, eu não preciso disso. Hum, mas ela só aceita meia hora, hein? O que eu faço? Será que aqui é temperatura? É, eu não vou conseguir menos de 30 minutos. E aí, o que eu faço, hein? Bom, então, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pôr na sanitização, desodorização, que é só 29, e a gente vai dar a mesma coisa. E aí, o que eu faço? Deixa eu ver aqui se ela tem pra secar rápido. Não tem, gente. Deixa eu ver aqui secar sintético. Eu vou pôr aqui na sanitização. Talvez dá certo, porque não vai ficar tentando puxar a umidade, né? Ai, não sei o que que eu faço, hein? Vou botar aqui. Vamos ver o que que dá. Vou botar aqui. Porque pelo menos ela aquece, tá? Ela vai aquecer a roupa e às vezes deixa ela mais macia. Vamos ver. Teste, teste. Eu acho que existe uma secadora que você pode pôr 10 minutos, 5 minutos. A minha não pode. É no mínimo 30 minutos. Eu posso interromper o ciclo de secagem, mas não é bom você estar num ciclo lá de, de repente, você vai e aperta o botão, né? Pra interromper o que a máquina tá fazendo. Isso não é legal. Oi, gente. Eu saí hoje à noite, acabei de chegar. E aí, agora que eu tirei as roupas da máquina, já são quase 10 horas, 9 e pouquinho. Já tem um tempinho que eu cheguei, na verdade. Mas agora que eu fui tirar a roupa da máquina. E realmente, gente, ficou muito macia. Deu super certo. Eu não coloquei na secadora, porque o que a secadora faz? Ela tenta tirar a umidade. E como a roupa já tá seca, 30 minutos eu achei muito tempo. Se tivesse jeito de deixar, 5 minutos, até que tudo bem. Mas 30 minutos eu achei muito e eu não queria interromper. Então eu coloquei na desodorização, nessa função. Por quê? Porque ela aquece a roupa e ao mesmo tempo ela só tá dando um tratamento na roupa, mas ela não vai tentar tirar a umidade. Então eu achei que seria mais eficiente. E ficou muito macia, gente. Mas assim, não dá pra ficar fazendo isso muito porque gasta energia, porque o procedimento é a quente. Vou mostrar pra vocês. Gente, ficou muito, muito macia. Tava meio dura. Olha, gente. Olha. Olha, molinho, ó. Ela tava meio dura. Sabe quando fica dura, parecendo que ficou muito tempo no sol? É que eu acho que eu deixei muito tempo. Eu não colhi ela úmida. Mas ela tá mais macia do que se eu tivesse recolhido ela úmida, sabe? Gente, tá muito macia. Olha isso, ó. Molinha, ó. Ela tava dura, esticada. Eu achei até que ia ficar muito amassada, porque ficou muito tempo dentro da máquina. Mas pelo contrário, gente, ela desamassou a roupa completamente. Essa calça do Felipe aqui, que é mais grossa, vocês não tem noção do tanto que ela tava dura. Tava dura. E tá cheirosinha de amaciante normal. Nossa, eu amei. A unção desodorização. É aquela que... Ela dá 29 minutos de procedimento. Bom, gente. Hoje é segunda-feira. Terça-feira, desculpa. Final de tarde. Eu passei... Aliás, início de noite. Eu passei a manhã inteira. Inteira, inteira, inteira na rua. Eu cheguei com muita dor de cabeça. Deitei um pouquinho. A Mel brincou com a Alice pra depois eu fazer o servicinho dela. A gente trocou, porque eu acho que a Mel não tem obrigação de olhar a Alice. Então, quando eu faço isso, ela acha ótimo, porque ela prefere brincar com a Alice a limpar a casa. Mas ela brinca com a Alice também, porque ela quer, porque ela gosta. Mas, tipo assim, é meio que no tempo dela. E a hora que eu deitei, depois eu acordei e fui editar o vídeo pra vocês. Por isso que o vídeo saiu super tarde. E agora eu consegui fazer toda a minha rotina agora noturna, né? Eu coloquei uns tapetes pra lavar, quer dizer, toda não, da casa. E eu já aspirei toda a casa que tava precisando. Dei uma organizadinha nos quartos, né? Porque até as camas estavam sem arrumar, a não ser a minha e a da Mel. Ó, a Mel deixou arrumado. O ventilador tá ali fora do lugar, porque eu tava arrastando pra passar o... Pra passar o aspirador, né? Então, pessoal, olha só. Cama arrumada, tá vendo? Aquela ajeitadinha. E eu passei também um paninho no banheiro, ó. Tô até descendo os tapetinhos agora. Agora que eu vou colocar o tapetinho. Então, eu passei também aqui o... Passei o aspirador redando sabonete. A gente compra desse sabonete aqui. Eu tinha falado pra vocês que foi 30 reais. Foi não. O Fred falou que foi 18 e pouco. Então, não sei se eu corrigi. Depois eu preço pra vocês. Então, eu tô descendo as coisas aqui que eu passei um paninho aqui na pia e no vaso. É, o quarto da Alice, ó. Eu dei uma organizadinha nos brinquedos. Doerdei uma das caixas. E agora eu vou deixar outra aqui. E aí, falta descer, né? Isso aqui. E aí, gente, eu só corri um mope pela casa, sabe? Só corri mesmo um mope, assim, tipo... Sabe? Porque amanhã eu não quero limpar a casa. Cedo. Pelo menos cedo, não. Aí, depois do almoço, eu vejo. Se eu faço uma rotininha, assim, noturna também. Porque o que que tá acontecendo? A Alice, eu tô aqui passando um mope. A Alice, ela tá muito, muito... Ela tá dormindo cedo. Todo dia ela tá dormindo cedo, graças a Deus. Ela vai pra escola. Então, a casa amanhece mais ou menos organizada. Eu consigo fazer as minhas coisas. Eu posso fazer a minha caminhada. Eu posso editar meu vídeo. Posso trabalhar um pouquinho no YouTube. Então, é por isso que eu estou fazendo o serviço mais à tarde. Então, adianta alguma coisa de manhã. Tô passando pano. E depois do almoço, eu... Depois do almoço, eu divido entre... Eu faço o serviço e depois eu desço com ela. A gente combina, assim, que todos os dias a gente desce agora, né? Depois vêm as férias também. Então, ela exige mais atenção. Então, eu tô fazendo assim. Por isso que eu ando limpando a casa à tarde. Mas hoje foi algo, assim, diferente. Foi porque, realmente, eu saí. Eu tive muitas coisas pra resolver na rua com o Fred. Então, a gente ficou a maior parte do tempo na rua. O Fred tá mandando eu... Tá mandando uma mensagem pra mim. Se eu quero que ele passe no super. Ou se quero, gente. Preciso. Preciso muito. Ficar aqui bem pertinho de vocês, tá bom? Pra gente ter essa sensação de que... De que a gente tá juntinha mesmo. Então, deixa eu falar aqui com o Fred. Porque acabei fechando. Quer que eu passe no super? Sim. O que você precisa? Vamos ver o que que eu preciso? Eu preciso de maçãs... Bananas... Nossa, ele mandou 16h28 e são 18h. É... Pão... Que mais? Sim, maçã, banana, pão, mamão... Biscoito de polvilho... Biscoito de polvilho... E amanteigados. Que ele está gostando. Acho que é só isso. Biscoito de polvilho... Chirica. Agora eu vou dar um toquinho pra ele... Porque... Ele não tá visualizando. Ele deve estar dirigindo. Aí eu vou dar uma ligadinha pra ele... Pra falar pra ele que eu deixei a lista no WhatsApp. Tive que pôr o celular aqui na bateria, tá, gente? Aí eu vou passar o pano. Ah, perguntaram pra mim se esse meu mope é bom. Gente, é muito bom. É ótimo. Muito bom mesmo. Falou? Amor? Eu deixei a lista do mercado no WhatsApp, tá? Tudo bem? Então tá bom. Você tá com o Felipe? Ah, então tá. Ah, é... Eu vou colocar... Então, eu deixei no WhatsApp. Você dá uma olhadinha. Eu quero sim. Se você lembrar de mais alguma coisa, pode trazer, tá? Tchau. Vem com Deus. São 8h17, eu finalizei aqui o chão, lavei o sequito, passei um paninho na área. Então, o chão tá limpo. E as coisas, mais ou menos, 30% organizado. Aí eu vou descer agora, porque a Mel tá lá embaixo com a Alice. E aí eu vou lá ficar um pouquinho com ela, depois eu subo com ela, porque a Mel precisa também brincar com os amigos, né? Então, eu não vou explorar a Mel. Então, eu desço, fico um pouquinho, subo com ela. Aí eu vou dar banho nela, vou fazer janta, vou dar janta e depois eu ponho ela pra dormir. Depois que ela dormir, dobrar roupa, porque tem um monte de roupa pra dobrar e eu deixei também tapete na máquina, lavando. E eu também não guardei toda a louça que eu lavei no almoço, porque eu deixei escorrendo, guardei uma parte e uma parte ficou. Então, é isso que eu vou ter pra concluir hoje. Às vezes vocês falam, gente, mas é muita coisa, gente, mas eu não fiz nada. Até 4h da tarde, eu não fiz nada. Eu só coloquei almoço na mesa, porque a gente comeu de marmita, de na rua a gente já trouxe marmita, coloquei o almoço na mesa e tirei o lixo. Só o lixo das marmitas, porque até o lixo de banheiro, cozinha, tudo eu tirei agora na rotina da tarde. Das 3h às 5h eu tava editando vídeo e configurando vídeo no canal. O celular é outro, não é o meu. Então, a imagem é um pouco esquisita, olha só como ela é estranha. É assim, no frontal, né? No frontal ela é estranha. A Alice tá lá no banho e tô deixando ela brincar lá, o chuveiro não tá ligado. Coloquei uma bacia com água e ela tá brincando com o pônei. Aí eu vou adiantando o jantar aqui. Essas comprinhas que o Fred fez, tá? No mercado, que era pra gente ter ido no atacadão, a gente acabou não indo. Então, ele comprou aqui no saquinho, acho que ele comprou na feirinha, pra poder pôr na geladeira, ó. Porque não dá pra pôr tudo na fruteira, que você não perde. Aí ele comprou mais esses dois tanto aqui. Gente, isso aqui em 2, 3 dias já perdeu, tá? Às vezes a gente não acha verde. Aí eu vou fazer aquela dica que vocês falaram de separar aqui. Tem gente que fala até pra pôr um alumínio na ponta. Mexerica. Outra mexerica. Biscoito. Esse pão integral. A gente tá comendo, dando preferência pão integral, porque até o Felipe tá tendo refluxo com pão. A gente percebeu, é isso que infecciona a garganta dele. Toddy. Uma mão grandão. Molho. Maçã. E dois pacotes de biscoito dessa marca aqui, ó. Balduco. E triunfo. E aquela de estrelinha. E essa aqui é de gotinha de chocolate, porque é melhor do que recheada, né? E isso aqui ele falou que ficou 58 reais, gente. Só isso aqui, ó. 58 reais. Caro, né? E as bananas, né? Que estão aqui. Aqui cebola e alho, né? Que é aquele meu temperinho que eu faço. E já coloquei aqui, vou colocar azeite, vou refogar e depois eu vou colocar o molho. Perguntaram pra mim como que eu faço pra deixar a panela brilhando desse jeito. Gente, eu não sou de arear panela. Geralmente, minhas panelas estão super encardidas. Super, super, super encardidas. Mas, o que que acontece? Esses dias eu dei um cata nela, né? Aí, eu areei com bombril mesmo. Antes, eu passei um limpa-alumínio pra tirar aquelas manchas que ficam. E depois, eu passei um bombril pra arear. Passei, tentei passar aqui nos cantinhos, tirar essas crostas aqui, mas eu não consegui muito, não. Ela ficou assim, mas ela tá bem manchadinha. Isso aqui é limpa-alumínio que escorreu da outra vez. E eu não consegui tirar. Mas, com o tempo, vai saindo, tá? Então, eu vou ligar aqui. E vou colocar a panela aqui. Vou colocar o azeite. Seis, né? Eu aspirei o tapete. Aspirei de trás do sofá. Aspirei todo o chão. Mas, olha, eu vou só mostrar os macetes pra vocês. Eu fui pegando as coisas e jogando tudo aqui, ó. Então, aqui tá a bagunça pra depois organizar. E eu aspirei também o sofá. Catei o aspirador, né? Tirei o rodinho dele que fica muito sujo. Passei aqui no sofá. Passei o pano na varanda. Igual eu falei pra vocês, mas o chão ficou bem limpinho. Porque nós esfregamos, né? Semana passada. Ó, o quarto da Alice limpinho. Aí eu tenho que pôr as coisas no lugar. Ela já tá no banho, já. Gente, aí tá, né? Pelo menos o chão tá limpo, que é o que mais me incomoda. Aí, essa limpeza que era pra ter dado ontem, mas acabamos não dando por causa de jogo. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei, fritei a cebola com alho, refoguei, joguei o molho, uma caixinha de molho pomarola. Opa! Desse aqui. Ainda bem que eu tava aqui, porque eu ia derramar ali. Aí, desse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Esse molho aqui. Dei lá, dei uma refogada, deixei dar uma fervidinha. Depois eu coloquei água. A hora que a água ferveu, eu coloco o macarrão. Aí eu já deixo ele cozinhar aí direto, então ele já fica com molho. A hora que eu desligar, eu coloco o creme de leite. Se você quiser, você pode pôr presunto e mussarela. Eu vou colocar creme de leite e queijo. Pote de macarrão aqui. Agora eu vou tampar e vou deixar na pressão uns 2, 3 minutos e vou destampar. Tô fazendo uma carne, ó. É uma carne que é um pouquinho dura, sabe? Ela não chega a ser carne de panela de pressão, mas ela é um pouquinho dura. Eu não sei que carne que é. O frite é descongelado, então eu já vou fazer. Se ele quiser, ele come com o macarrão, senão já fica pronta pra amanhã. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? E eu continuo no próximo vídeo e eu mostro o macarrão pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.